Eu falei que eu falei que eu queria uma bagunça que pizesse A gente foi bravo Quando eu falo de caminhão Ele pra me parar, ele tá no voo A gente foi tão bom 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Vai agachar Tudo de novo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Ele tá no voo Heidayah Música Música